Em Governador Valadares, pelo segundo dia consecutivo, indígenas de diversas tribos fizeram um protesto pacífico na Avenida Piracicaba, no bairro Ilha dos Araújos. Foi na sede do Distrito Sanitário Especial Indígena. A manifestação foi na porta da Unidade Federal do DICEI, Distrito Sanitário Especial Indígena de Governador Valadares. Durante todo o dia, as tribos aguardavam uma resposta do governo federal sobre melhorias no fornecimento de combustíveis, medicamentos e diminuição da carga horária de motoristas das tribos indígenas. A gente está esperando a resposta para a gente resolver os problemas que a gente tem nas nossas aldeias, como eu sou machacarim, mas tem aldeia de Minas Gerais todinha que precisa resolver a condição de combustível, condição de remédio que foi cortado, condição de transporte, né, motorista, né, querendo baixar motorista, nossas regiões e não pode, aí vai morrer gente, né, a gente vai ficar sem motorista, porque motorista com nós não tem dia nem noite, não cansa, né, e é só dois na nossa área, cada, na nossa machacalista só tem dois carros, né, e como que vai manter roteiro e trabalhar a noite e tudo, e aí a gente precisa, para mim, eu estou falando, mas eu estou falando as horas todas, está assim, desse jeito, muito difícil. Mais de 200 índios de 11 etnias diferentes reuniram na porta do Distrito Sanitário Especial Indígena em Governador Valadares e buscam a reivindicação desde ontem, quando paralisaram a BR-116. O protesto teve início no fim da manhã da última segunda-feira. O grupo paralisou um trecho do perímetro urbano da BR-116, saída da cidade para o Vale do Mucuri. Com instrumentos, faixas e canto de protesto, indígenas de 11 tribos fecharam a rodovia com troncos e galhos de vegetação. Representantes da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, acompanharam a manifestação. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal foram chamadas para negociar a liberação da pista, que registrou um congestionamento de mais de 10 quilômetros. Após sete horas do trecho interditado, a solução foi uma resposta vinda do governo federal. Para que o governo nos respeite mais, não corte o que nossos antepassados lutaram para adquirir dentro da área da saúde, dentro da área da educação, que os funcionários que trabalham com a nossa nação, dentro da nossa comunidade, sejam mais valorizados e que esses políticos nos olhem, mas com amor. Porque nós estamos aqui, nós estamos cobrando o que é de direito da gente, que não tira a nossa saúde, não tira a nossa educação. Nós estamos aqui correndo atrás do nosso direito, porque hoje nós queremos que as governanças olhem ao nosso lado.